Bom pessoal, e no vídeo de hoje vamos falar sobre vidro pesado, seja o carro com abertura de vidro manual ou seja o carro com abertura de vidro automático. Situação bem comum acontecer em veículos aí, principalmente veículos como esse aqui que eu estou usando no exemplo do vídeo, que são veículos que tem o vidro bem grande, que tem a porta e o vidro grande. Essa situação aqui é bem comum de acontecer, o vidro fica pesado e tem uma certa dificuldade para fechar. Normalmente esses veículos que tem porta grande e vidro grande, como eu comentei antes, já os veículos que tem porta com vidro pequeno, no caso as versões 4 portas é um pouco mais difícil de acontecer, mas acontece também do vidro ficar pesado. Seja por desgaste natural de uso, desgaste das peças, mas normalmente a simples lubrificação do sistema resolve. Nesse caso aqui vamos usar o gel silicone, uma situação bem interessante até esse produto aqui, ele é um silicone multiuso, ele pode ser usado até como preteador de painéis, de para-choques e ele é perfumado, ele tem um cheiro agradável, diferentemente de você botar por exemplo um desengripante que tem aquele cheiro de óleo, um cheiro meio estranho. Esse aqui além de lubrificar as canaletas do vidro, ele também dá um cheiro agradável dentro do veículo. E a aplicação pessoal, bem simples, tira a tampinha do spray, ele vem com esse caninho aplicador aqui, basta inserir ele aqui na ponta do spray para facilitar a aplicação. Ele tem a recomendação aqui de agitar antes de usar e as superfícies devem estar limpas e secas. Talvez não pegue no vídeo, mas está bem seca essa borracha aqui, essa aqui é a canaleta para onde corre o vidro. Então você aplica aqui, insere a ponta do aplicador, aplica aqui nessa parte aqui, principalmente na lateral, essa parte aqui que é onde roça o vidro. Nesse ponto aqui você aplica com um pouco mais de, com aplicação um pouco maior, vamos dizer assim, para ele escorrer lá para baixo lá, assim você vai conseguir ter acesso às partes que não tem, que você não tem acesso por estar dentro da porta, né. Então já o silicone vai escorrer lá para baixo lá e vai ajudar no procedimento. Nesta pestana aqui onde o vidro sobe, o ideal é você aplicar com o vidro totalmente baixo e depois aplicar um pouco com o vidro soco. Aplicação com o vidro aqui, um pouco levantado, né, para melhorar a aderência. Já o excesso que fica para o lado de fora, que respinga, basta passar um pano limpo e seco e está resolvido o problema. Então pessoal, vamos ao teste. Melhorou um pouco, né, não está 100% ainda. Então a gente vai aplicar uma nova dose, vai testar novamente, mas a princípio é isso. Um simples fato do silicone aí, se tiver em boas condições o sistema de vidro do seu carro e as canaletas, a simples aplicação do silicone já resolve esse problema. Então pessoal, o vídeo de hoje era isso. Obrigado aos novos inscritos, obrigado aos comentários de apoio, espero ter ajudado os amigos e fui.